No Deunisto de Bona, o Campo Morão saiu na frente com o Malcom após cobrança de escanteio. A céu empatou no escanteio, Ian para Leozin, 1x1. Outro escanteio para a céu e a virada, com Ian, 2x1. Era a noite dos escanteios, Ian encontrou Formiga para tentar duas vezes e fazer 3x1 Chopinzinho. Nos minutos finais, em um escanteio, Tom cobrou e Dudu achou Leandro Caires para descontar, 3x2, placar final. A vitória coloca a céu na liderança da Série Ouro com 37 pontos.